Eu fiquei muito chocada com a notícia de ontem, com essa tragédia que aconteceu com o Domingos. O Domingos era um cara muito solar, muito generoso, muito amigo. Eu trabalhei com ele por duas vezes. Eu fiz com ele o brado retumbante, onde eu fazia a filha dele. E eu fiz com ele vidas partidas também, onde eu fazia uma estudante amante dele. E nesses dois trabalhos ele me recebeu muito bem, ele foi muito parceiro. Era um cara que tinha uma generosidade no olhar, na palavra, no gesto, na maneira de contracenar, de conversar. É uma pessoa muito querida, assim. E bem chocante tudo isso que aconteceu. Acho que essas almas boas, elas vêm pra ensinar, assim, a gente. E elas não ficam muito tempo aqui. Acaba que elas vão embora logo. E a gente que tem que aproveitar as pessoas boas que a gente encontra na vida. Então que fique isso como lição, assim. Que a gente possa aproveitar, realmente, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente gosta. E possa aprender com elas toda a sua bondade, todo o seu carisma. E agradecer a sua permanência aqui com a gente. Um grande beijo, Domingos. Fique em paz. Um beijo à sua família linda. Estamos juntos nessa corrente de vibração pela passagem do Domingos.